Olá, meu nome é Mara Melnick, quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. Que bom que você voltou! Estamos nessa semana trabalhando esse tema muito importante, uma aula muito esclarecedora para as nossas crianças a respeito do Halloween. Temos perguntado para eles, Halloween é brincadeira de criança? E o que a gente quer é convencer as crianças a respeito disso. Comecei como? Com a verdade, com a palavra de Deus, confrontando tudo à luz da palavra de Deus. É isso que faz diferença. É, mas hoje é dia de lembrancinha. Mas antes de começar, quero te pedir, deixa aqui seus comentários, se inscreve no canal, curte e compartilha com o maior número de pessoas. É lembrança fofinha! Por quê? Porque no Halloween se faz muito doce, se faz muita coisa para as crianças. E a gente vai dar um docinho para elas. Mas esse doce tem significado, por quê? Não precisa pedir doce na casa das pessoas, não. A gente vai dar um doce aqui para você. Nós vamos entregar doces para as crianças e vai estar escrito. Eu não faço travessura, minha vida é uma doçura. Jesus me salvou! Ai, que graça! Porque nós celebramos o quê? A vida, a salvação. E dia 31 de outubro é o dia da reforma protestante e da proclamação do evangelho. Jesus nos salvou! Vamos lá, então, aprender essa lembrancinha simples, mas muito significativa para você entregar para as crianças? Vamos! Muito bem, então, qual que é a proposta de lembrancinha que eu tenho para vocês trazerem para as crianças? Na verdade, é uma atividade que você acaba transformando em uma lembrancinha. O que que é? São saquinhos de doce. Olha que bonitinho! Um saquinho muito simples, desse saquinho de papel, que você põe dentro o quê? O que você tiver aí, o que você quiser dar para as crianças, seja cupcake, seja bala, chocolate, o que você tiver para dar. Lembrando que quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Então, quando você entregar, você pode dar ênfase nesse versículo e dizer assim, ó, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Não precisa ficar pedindo doce na rua, nem prometendo, travessura. Não, vamos fazer tudo para a glória de Deus e hoje eu trouxe esse doce para vocês, esse saquinho de doce, ou esse pirulito, ou esse saquinho de bala. E é assim que a gente vai significando as atividades que a gente faz no Ministério Infantil. Porque às vezes a gente se esforça tanto e a gente não coloca significado. Então, pode ser coisas muito simples, mas elas precisam ter significado e propósito dentro da sua aula. Não é dar doce por dar, não. Dá para a gente fazer a aplicação bíblica dessa parte do doce também. E nessa proposta que a gente tem com o Halloween, o doce é muito importante. Mas se você não puder dar, também não tem problema. Mas se você quiser dar, faça assim, com significado. Outra ideia é você pegar aquele mesmo papel que estava no saquinho e você pode enrolar numa barra de chocolate. Às vezes você tem aí umas barras e você quer dar barra de chocolate. Esse mesmo desenho também dá para enrolar na barra. Olha que bonitinha que ela fica, né? Uma simples barra de chocolate que você dá para as crianças, tá? E como que a gente faz isso? Esse desenho aqui, ou você pintar, ou dá para as crianças pintarem. Se as crianças vão pintarem, você traz a barra embaladinha assim, tá? Deixa eu tirar o saco aqui. Você traz a barra embaladinha e deixa lá guardado. Ou o saquinho você deixa montadinho lá guardado. E você entrega para eles o quê? O desenho, ó. A gente está disponibilizando o desenho aí, tá? Entra aqui na descrição. Tem o desenho que eu fiz. E você pode fazer algumas coisas com essas atividades. Sabe, gente? Eu vejo que a gente explora muito pouco essa atividade manual. E às vezes a gente só dá o desenho para a criança pintar de maneira aleatória para preencher o tempo. Não. Então, com essa atividade a gente pode fixar a candidagem, tá? E o tema aqui é Eu não faço travessuras. Minha vida é uma doçura. Jesus me salvou. Olha quanta coisa legal você pode trabalhar com essa atividade. Vou explicar para eles que travessura é maldade de criança. Que isso não é legal fazer. Que criança não faz maldade. É? Então a gente explica esse tipo de coisa. A vida com Jesus é doce. Que bondadeira é a salvação. Nós temos o quê? A certeza da salvação. Coisas boas que nós temos como cristãos. A gente tem que enfatizar isso. Às vezes as crianças pensam Ah, a igreja a gente não pode fazer nada assim. A gente pode fazer muita coisa. Então a gente precisa enfatizar para as crianças. E a salvação de Jesus. Então você imprime aí. Daí você dá para as crianças. No primeiro momento você pode pedir para elas desenharem aqui o que mais chamou a atenção delas na aula. Na aula bíblica. Que a gente falou lá sobre Halloween é brincadeira de criança. Ou o que você aprendeu com essa aula. Pede para ela desenhar aqui nessa parte branca. Depois que ela desenhou, você conversa com ela. É que interessante isso que você falou. Uma pode mostrar para a outra. Muito legal isso. Porque o assunto está ali, ó. Ressoando. Não é? Importantíssimo. Depois você disponibiliza o quê? O giz de cera. O lápis de cor para as crianças pintarem. Olha. Tem que pintar. Tem bastante coisa para pintar. Né? E elas pintam o desenho que elas fizeram. E pintam aqui essa borda. É. Quero aproveitar para mostrar para vocês o material que eu uso para pintar. As pessoas perguntam muito. Ah, o que você usa para pintar? Eu uso esse giz de cera. Tá? Ele é retrátil. Ele é muito bom. Tem uma cobertura boa. Os desenhos ficam bem coloridos. E eu uso esses lápis de cor aqui. Tá? Esses lápis, eles têm uma cor, umas cores bem bonitas. Umas cores bem vivas. E tem umas cores, inclusive, fosforescentes. E são esses lápis que eu uso. Inclusive para fazer a minha bíblia. Os desenhos da minha bíblia. As pessoas perguntam muito. Então, são esses dois materiais que eu uso. E você disponibiliza o quê? Os lápis de cor, os giz de cera que você tem no dia, o seu infantil, para as crianças pintarem. Depois que elas pintarem, elas recortam. E no final, você fala. Ah, muito bem. Então, agora você vai levar seu desenho para a carta. Mas não vai levar seu desenho. Vai levar junto esse sapinho de doces para você lembrar que você não precisa sair na rua fazendo travessura. Não. Porque a sua vida é uma doçura. E entrega para eles. E assim você finaliza essa aula de uma maneira muito gostosa, muito significativa. E que as crianças puderam interagir, parar com a pensar sobre tudo que elas aprenderam. Ok? Espero que você tenha gostado. Nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no canal Mara Meu Link. Tchau. Deus abençoe. Amo vocês.